Olá gente, boa noite, já comecei aqui o nosso ao vivo, nosso último ao vivo aqui do nosso projeto de lives, puxei um pouquinho mais cedo hoje pra gente, a gente tem alguns recados pra dar, alguns comentários, pra quando der às sete, ponto, a gente já começar a nossa live, a nossa conversa com os nossos convidados, com o compositor convidado hoje, que é o Léo Pérez, da parceria de Domenil e Cia então, puxei um pouquinho mais cedo pra gente conversar algumas coisas, antes da gente começar a nossa live em si em homenagem à parceria, vou deixar aqui ao fundo o samba concorrente, né, o finalista aí de Domenil e Cia vou deixar aí ao fundo pra gente poder ir ouvindo, entrando já no clima já vi que o Léo Pérez tá por aqui, minha companheira aqui de live é a Jana, o Rafa já já tá chegando também então, vou botar aqui o samba pra gente ouvir ao fundo enquanto eu passo alguns recadinhos primeiramente, é, agradecer a vocês que estiveram aqui nesses três dias pra gente fazer esse projeto, né, um projeto novo aqui pra gente ideia que surgiu lá no grupo, Família Mocidades no WhatsApp a galera super topou e gostou da ideia, viemos aqui pra poder fazer esse projeto bacana a ideia já adianta aqui de primeira mão, é que no próximo ano, com o calendário se normalizando com a forma de planejamento melhor, a gente consiga fazer esse projeto de forma mais extensa durante toda a disputa, com todos os sambas concorrentes, enfim vamos amadurecer esse projeto pros próximos anos, tá bom? então já deixo aqui agradecido da minha parte, né, pra gente não estender muito isso e aproveitar pra poder falar com vocês sobre esse projeto se por um acaso, poxa, tô chegando aqui hoje, o que é essa live maluca aqui? vou explicar pra você, essa live, que a gente puxou aqui no Independente da Identidade é pra gente conversar sobre os três sambas finalistas da nossa mocidade na quarta-feira passada, tivemos a oportunidade de receber aqui o samba concorrente da parceria de Gabriel Teixeira que foi aqui o nosso representante da parceria de Babi Cruz e Cia segunda-feira agora que passou, recebemos o Richard da parceria de Carlinhos Brau e Cia e hoje vamos receber o Léo Pérez da parceria de Dominio e Cia com o mesmo formato, galera o compositor, o Léo, hoje terá dez minutos iniciais pra fazer a explanação dele do samba, da forma que ele achar melhor após esses dez minutos, eu, a Jana e o Rafa teremos nossas perguntas, nossos questionamentos sobre a obra aquilo que a gente trouxe pra o compositor poder explanar especificamente e após isso, nós vamos abrir as perguntas da internet a galera que veio aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim as pessoas que mandaram as perguntas pra gente pra que a gente possa fazer pra parceria a caixinha bombou essa semana, a gente tem bastante perguntas e, se Deus quiser, e eu já se permitir vamos perguntar tudo aqui hoje, tá bom? bom, já vi que a galera tá aí os meus companheiros, Rafa e Jana pra gente poder ir comentando sobre o samba já vou chamando eles pra gente poder ir apresentando todo mundo conversar um pouco mais mas a Jana já chegou oi Jana, boa noite boa noite, Renato, tudo bom? tudo bem, tudo bem tudo bem e aí, último dia estamos aqui pleníssimos após várias sabatinas chegamos na última e parece que sempre vai ter mais perguntas, né? sempre aparece uma pergunta nova pra fazer até o último momento estão surgindo questionamentos tô aqui, ó, com minha canetinha meu caderninho pronta certíssimo, é certíssimo deixa eu ver se o Rafa já tá por aqui eu ainda não vi ele aqui pra gente eu já vi que o Léo tá Léo aqui, ó pontual, meu filho pontual né? assim que é bom que a gente já começa não perdendo tempo Rafa, ó o Rafa acabou de entrar deixa eu ir chamando ele pra gente não perder tempo hoje pra gente ver se a nossa live flui pra gente conversar bastante tem assunto boa noite, Rafa beleza ah, e todo mundo falou que ia vir com roupa não, falei ah, não, peraí cara, tem uma blusa inclusive a própria parceria a parceria a parceria a parceria eu vim também com a blusa do Marrocos agora não dá pra aparecer porque eu tô quadrado aqui em cima mas antes dava pra ver eu tô com a blusa do Marrocos que também é da parceria eu tenho essa blusa aí, Rafa mas sabe lá Deus onde que eu guardei cara, eu tinha uma bandeira, cara que eu não sei onde foi parar essa bandeira mas tudo bem ai e ó, tô até um fundo hoje, ó um fundo legal aqui eu tô aqui com a minha rainha Mar e você e todos trabalhando no Rio Verde eu tô tentando fazer um filtro aqui mas eu não tô conseguindo fazer o que eu queria fazer tem uns recente por falar em filtro vou ficar aqui agora, ó é esse filtro da mocidade, ó não, esse é da escola não, é da escola é da escola pra bater o tamborzinho aqui, ó ah, tá não é porque eu já vi que você tinha feito uns filtros antes, não tinha? tinha cheguei a fazer sim mas esse aqui é muito mais interativo, ó deixa eu falar estão me ouvindo bem? porque eu só não boto fone sim, sim dá pra ouvir direitinho tá legal ó, falaram ali, ó tô lendo aqui os comentários que hoje é dia de passar pano meu irmão, passo pano nem pano de chão ih, minha filha, né não não passo nem pano de chão duvido vocês estão enganados meu Deus, como é que volta agora? vou virar jacaré meu Deus eu tô maluco a todos os filtros olha isso essa vai ser lá eu não sei sair do filtro socorro cara, que sai não, eu queria fazer um negócio assim no filtro mas eu não tô conseguindo adicionar achei ai, que pena achei, pronto não vou inventar a moda não porque senão vou ficar preso de jacaré vai dar pra eu esse filtrozinho aqui vai dar pra ver a live é sério aí eu ia botar a quadra como se estivesse dentro da quadra mas aqui na live ai, que babado ia ficar bacana vou ter que ficar sem meijo peraí não é sapo, Renan é jacaré pelo amor de Deus jacaré vou pegar leve Rafa Drummond tô vendo aí que você mandou eu pegar leve eu sempre pego leve toda live eu pego leve todo mundo, gente a gente tá aqui super suave é a versão 2.0 de todo mundo que tá aqui na live não é? claro é a versão fofa eu vou botar aqui o Léo vamos já chamar o Léo ele já tá por aqui esperando a gente já convidei olha ele aí chegando alô boa noite, Léo boa noite boa noite boa noite Renato, Rafa e Jana vocês me escutam bem? sim, tá perfeito vamos lá, estou à disposição deixa eu só aqui me organizar calma aí eu acho que está eu estou todo estabanado bom, primeiro Léo agradecer caiu caiu o que caiu? peraí que eu acho que é aqui em casa aqui está normal pra gente Rafa eu estou igual a Narcisa caiu caiu sonso está fugindo já estou esperando muito por isso Léo, primeiramente agradecer por ter aceito participar aqui da nossa live para a gente conversar um pouquinho sobre a sua obra a gente sabe que o dia a dia corrido cada um tem as suas atribuições mas estamos muito felizes de receber você aqui para poder falar um pouquinho sobre a sua obra sobre o que você enfim que vocês passaram nesse processo todo de construção até chegar na final então muito obrigado por ter aceito o convite não, valeu eu que agradeço a oportunidade também eu acompanho o canal né e estou sempre antenado algumas coisas apesar do tempo corrido e a gente já parabeniza o trabalho aí e essa cobertura que vem fazendo obrigado, viu bom, a gente deixa alguém quer fazer alguma consideração inicial antes da gente passar a bola para o Léo eu não estou todo ouvido acho que o Rafa deu uma travada Rafa caiu foi embora vou convidar de novo já chamei pronto Rafa quer fazer alguma consideração antes da gente passar a bola para o Léo não, não deixa o nosso convidado à vontade aí então Léo fica à vontade para explanar o samba explicar da melhor forma que você achar tá bom contigo aí beleza tá bom vamos lá vou começar com agradecimentos não vou me alongar coisa muito rápida agradecer a todos esse momento tão difícil agradecer a vida agradecer aos orixás agradecer a condução da escola nesse processo foi um processo muito longo muito desgastante na figura da direção e agradecer e parabenizar os demais parceiros também não só da minha parceria mas os parceiros que eu digo compositores foi uma jornada bem difícil e eu tenho certeza de que temos grandes sambas e não é conversa fiada e não é demagogia eu também possuo companheiros e amigos de trabalho nas parcerias tempos ou outro apesar de eu ser muito focado na mocidade eu não costumo fazer muito samba de enredo mas tempos ou outros a gente sempre tem um trabalho junto então na figura do Brau e Diego e Gabriel e Babi deixo um abraço pelas obras bom antes da gente iniciar essa explanação do nosso samba eu vou levantar a bola de três elementos que é muito importante e que talvez vão conduzir a minha explicação durante todo o processo o tempo inteiro nas dúvidas nos questionamentos eu vou ter que recorrer a esses três elementos o primeiro elemento que eu não sei se essa seria a expressão certa mas que eu vou chamar de ótica do enredo seria um elemento de que a gente tem nós temos que prestar sempre muita atenção para onde nós estamos fazendo as obras qual o ponto de partida e qual o ponto de chegada é claro que existe uma limitação literária e uma limitação biográfica em diversos aspectos de um tema no nosso caso aqui Oxóssi mas também existe pontos de ligação de ligação com determinadas histórias instituições ao longo do passado ao longo da tradição que faz com que a gente não possa abandonar certos certos fundamentos históricos então a ótica da mocidade do Oxóssi vai ser uma ótica a ótica talvez de outra gremiação para Oxóssi vai ser outra ótica a ótica de um festival de música no Rio Grande do Sul vai ser outra ótica a ótica cubana para a gente falar de Oxóssi vai ter uma ótica e claro repito existem os pontos centrais mas existem também essas situações que são muito específicas na maneira de fazer e de enxergar essa obra ponto A o segundo ponto que eu acho também que é fundamental a gente não deixar de falar e eu acho que muitas pessoas vão também falar disso é a ótica do compositor das parcerias existem sim características autorais eu não vou me alongar muito nesse tema para de repente se esse tema for abordado mais na frente eu não perder a novidade do argumento vamos dizer assim porém eu não posso me despir do que eu sou e muito menos a minha parceria se despir do que ela é para a gente abordar um tema a gente tem coração a gente tem inspiração a gente tem verdade e quando a gente faz a gente aposta e crê que vai dar certo do segundo elemento e o terceiro e último para finalmente eu adentrar na exploração abordando as frases abordando letra e melodia é o fato de a gente ter escolhido um caminho do samba em primeira pessoa que é um elemento fundamental para entender a nossa narrativa a nossa proposta e o nosso processo então eu levanto esses três temas que são pilares para a gente fazer esse bate-papo esse debate desculpa se algum momento eu me alongar um pouco mais de uma explicação porque eu acho que tem muitas coisas a serem faladas mas são os três temas é a lógica do enredo a mão do compositor a inspiração o talento e o samba em primeira pessoa beleza? água rápida iniciando finalmente a gente vamos fazer aquela velha história de começar pelo início o começo do samba lá nas primeiras expressões nas primeiras cenas como eu falei um samba em primeira pessoa ele traz responsabilidades e ele traz caminhos que talvez em outras em outras propostas a gente acaba não vendo e não assistindo não é mais fácil não é mais difícil no nosso caso foi bem difícil mas são escolhas diferentes então a gente traz iniciando com o clarão no urum o clarão no céu e tendo essa ligação direta com a africanidade desde a primeira cena a gente localiza a história a narrativa de que nós vamos contar a partir desse clarão no urum anunciando pedindo usando o laroiê a saudação a Exu porque é o grande mensageiro é a grande ligação dos dois mundos e fora os laços paternais os laços parentais com o enredo com o orixá enredo então a gente inicia situando essa história o clarão no urum anunciou o laroiê o canto vem de aruanda é uma grande luz sobre o que vai ser contado é uma tentativa de carnavalização mesmo de levar para a África você ter uma cena você ter uma propriedade você ter uma frase marcante e obviamente entrando na África porque é o berço da história que nós estamos contando nós vamos falar muito de África creio eu então nós temos um início muito forte muito marcante que realmente conta e é o de arrufam os tambores no agaré colocando o tambor já ali como elemento principal porque é esse tambor é essa essa maneira tão peculiar do tambor que é essa ligação ao xóximo cidade que é justamente um dos pontos centrais da história que a gente tenta contar e que a gente crê que a escola é o carnavalesco e o fabato que escreveu a sinopse também queriam contar essa grande história de um odé de um guerreiro e é um momento onde teoricamente ali é uma apresentação teoricamente até o orixá nem fala teoricamente a gente está escutando esse início dessa narrativa os batuques e qual é o canto que vem de Aruanda odé odé e os tambores no ritmo da mocidade na cadência do Heré fazendo essa abertura desse enredo avançando um pouco a gente entra com o orixá tomando a história para si ali a gente vai me preparei para vencer demanda e o Fakapang da Amatá trazendo utensílios elementos sagrados objetos sagrados da mitologia algumas palavras em Orubá e a gente acaba mostrando essa frase que eu considero muitas pessoas não perceberam mas a gente acaba mostrando a vontade de vencer a vontade da luta e isso vai permear em alguns momentos basicamente o samba todo uma frase que acho que algumas pessoas não dão muita atenção eu me preparei para vencer demanda mas é uma frase fundamental e eu também vou estar apontando isso com mais propriedade o nosso orixá ele tem é um papel é civilizador muito importante porque se a gente fala de um país como o nosso que é um país totalmente voltado para o chão para a terra para o mato e esse orixá é que cuida desse verde o Oxóssi chega a ter um papel civilizador se a gente for analisar mitologicamente a busca pela sobrevivência é definitivamente a busca pelo pão de cada dia o ataque feroz a combater a fome então a gente inicia como me preparei para vencer demanda o Fatapang da matada o arco a flecha e a bolsa a capanga o durnos do orixá e aí continua na África continua na parte mitológica pedindo as licenças necessárias a gente teve uma preocupação muito grande e o samba foi muito duro de ser feito não foi fácil em não ficar uma coisa Wikipédia em não ficar não que alguém tenha feito isso não estou dizendo isso mas que a gente teve uma preocupação de linkando as coisas a gente teve uma preocupação de usar as palavras certas no momento certo então a gente pede a licença Oxalá a gente mergulha nas águas de Emanjá na questão da fertilidade para a gente contar essa história com essa narrativa difícil que nós tentamos criar talvez no momento A as pessoas não estivessem entendendo a mensagem mas hoje eu acho que o samba já tem uma grande compreensão Oxalá depois de Megulá já fiquei meu reino no espírito para mim também é uma das frases mais belas fiquei meu reino no espírito queto a gente puxa definitivamente toda a negritude a gente puxa definitivamente toda a negritude e citando o grande reino de queto e a gente também vai abordar isso porque também é um ponto importante no samba é a dor da travessia é um ponto muito fundamental e não para o samba e para o país a gente entender um processo histórico muitas vezes renegado então tanto quando a gente levanta essa bandeira do espírito queto quando a gente pede licença e faz a saudação a Oxu a Oxu a gente está justamente buscando pontos historiográficos desvalorizados e muitas vezes desvirtuados a gente tem o Oxu é um orixá com um processo de demonização que é difícil até de se explicar então é um samba combatente é um samba que ele tenta buscar elementos tanto na letra quanto na melodia ele tenta buscar elementos para a gente problematizar descaracterizar algumas afirmações e tentar transmitir a nossa verdade essa verdade é da cultura africana das jascolhas africanas se eu não me perder vamos lá vim ter meu reino no espírito porque as coisas são meio ligadas na alma dos pretos escravizados vim gay brasileiro sebastião de jesus na verdade odéde veracruz continuando essa saga desse achosse vivo a gente trata com o orixá narrando a história tem uma dificuldade em alguma coisa acadêmica que me incomoda muito que a gente replica e repete o tempo todo que é saber entender sincretismo e pluralidade religiosa isso são coisas que a gente tem que saber abordar e que a gente tem que saber entender em busca dessa nossa desse mundo tão duro que atual que a gente está vivendo então quando a gente está fazendo essa citação ao secretismo diretamente a São Sebastião a gente já está entrando no Rio de Janeiro a gente já está localizando o tema enredo narrativa no Rio de Janeiro e quando Oxóssi se coloca na verdade Odé de Vera Cruz é que ele aí ele se coloca ele não se contradiz mas ele sobrepõe ele é um Sebastião carioca mas ele é um guerreiro nacional ele é um guerreiro de Vera Cruz ele é um guerreiro brasileiro então esse tema ele trata essa frase em si de sincretismo e de pluralidade religiosa que também nós vamos daqui a pouco abordar até aqui tudo bem? estou indo rápido demais? não está ótimo não está agonhando entramos no refrão que assim eu sei que vai vir polêmica desse refrão e vou guardar para o final também algumas explicações que para mim para mim é um dos possíveis refrões do carnaval se papai do céu abençoar se achou se abençoar e nós fomos premiados com essa vitória com esse trabalho é um refrão de rara beleza e o samba e o samba se a gente for recapitulando um pouco tudo que eu já falei ele tem a cena de abertura para você abrir a cena mitológica africana ele tem a cena buscando as relações parentais do orixá ele tem a cena trazendo a mitologia com propriedades e não apenas largando as informações como falar de oxalá como falar do mergulho a Yemanjá ele traz para a cena africana para o espírito queto e para uma dos negros escravizados que é uma cena absurdamente doída e que também é muito importante para o samba ele entra na religiosidade do sincretismo na pluralidade e agora ele vem para a cena do amor quando ele entra no refrão e ele vai falar de uma das relações mais bonitas da mitologia africana quando ele fala de Oxum e a gente fala na minha visão com uma beleza ímpar com uma melodia ímpar e com uma caracterização doce para se contar determinada história porque a aplicação no nosso caso e no meu caso também como autor eu vivo de música estou tentando viver de música nesse país é muito difícil mas não é possível assim a gente tem que trabalhar a aplicação da letra a aplicação da palavra ela eu não deixo ela vir largada eu deixo a letra acompanhar uma cena melódica de harmonia no campo da harmonização na teoria musical eu gosto que a letra venha acompanhada com sentido quando você quer um acorde com mais tensão você dá uma diminuta quando você quer um acorde mais brilhoso você dá uma tônica então a letra eu não consigo muito largar esse processo às vezes a melodia está cantando vou dar um exemplo claro da música brasileira a gente canta uma música com a tristeza do caramba a música fala de uma tristeza e a gente canta com alegria lá está d'água na cabeça lá vai Maria está cantando uma história triste e a melodia está falando de uma alegria incrível a melodia está dizendo com uma alegria então eu procuro principalmente no campo do samba de enredo quando a gente conta uma história que está pré-moldada para a gente eu procuro que a melodia acompanhe e esse refrão na minha opinião ele teve todas essas características de mostrar aquilo que está sendo cantado de poesia de melodia e um ponto muito importante que eu ainda não falei que eu também queria ter falado cedo mas não falei é a gente tornar essa história popular isso foi um ponto fundamental popular que eu digo que essa história tivesse facilidade de ser escutada de ser cantada de ser compreendida e de ser bem julgada essa história que a gente tentou facilitar porque nem todos temos essa familiaridade familiaridade com a cultura africana familiaridade com os temas religiosos afro-brasileiros ou com algum tipo de assunto ele tem até um que didático essa obra então fecho esse período essa parte mitológica e fecho essa parte sentimental romântica com o refrão beleza? beleza entramos aí numa parte que eu chamaria de conteúdo histórico porque quando como eu já falei no início quando a gente está falando de um orixá do mato da terra e quando a gente fala de um país agrário e quando a gente tenta falar disso enquanto primeira pessoa é uma responsabilidade danada e chega um momento que a gente acaba tentando pensar assim o que que Oxóssi avistaria o que que Oxóssi falaria se ele fosse olhar pro Brasil né se ele fosse olhar pra essa de certa forma geral pra essa nação e aí a gente aborda o tema da desigualdade negra né que é através da figura de Ganga Zumba né o líder palmarino que também é muito largado de mão um pouco pela historiografia apesar de nos últimos tempos a gente viu um movimento legal é e o grande estado forte de Palmares Palmares no seu ápice chegou ao conto de ter 20 mil pessoas Palmares tinha mais pessoas do que muitas capitais durante o período colonial né se você for datar né Palmares ele era um grande centro e aí então a gente não tem como você falar da história do Brasil sem você entrar não só no processo de miscigenação tanto os negros quanto os índios e das dores desse processo de miscigenação a gente está falando de sincretismo aqui porque o negro tinha que disfarçar o seu o seu o ato de cultuar e encaixar de uma maneira com a religiosidade católica né que ele pudesse praticar o seu ato religioso então o sincretismo ele é carregado de muita dor o sincretismo ele é carregado de resistência assim como a religiosidade assim como a capoeira né assim como diversos elementos do jongo diversos elementos da cultura negra então a gente não poderia de falar dessas dores do Brasil tanto a dor da travessia né a dor dos negreiros e os corpos amultuados é tão duro né e quando a gente fala de um achosse vivo quando você começa a imaginar você começa a imaginar o monstros sentindo aquela travessia vivendo né porque a gente colocou o orixá pra contar essa história quanto a dor a dor dos índios né que é talvez a guerra mais longa que eu que eu tenha é é noção de existência né a guerra indígena ela começa lá em 1500 o que a gente chama de né de de descobrimento o que na verdade é conquista quase que eu derrubo aqui até hoje e e até hoje perfeito a guerra a guerra e o outro os índios foram tentativa de ser escravizados e a biológica morreram muita quantidade indígena muito alta por doenças que vinham né do da Europa e que já tinham imunidade pra isso perfeito então a gente aborda essas duas linhas essa nação é dando as um da sangue traz a bravura dos tupinambás porque a gente acha que não dá pra falar Oxóssi narrando essa história ele não falaria ele não deixaria de falar dessas dores né tanto dos companheiros que vieram da África quanto dos índios que ele encontrou aqui e se adoeir um orixá que protege índio que protege o povo que protege o verde que protege a mata e cria essa ligação com os índios e a gente dá um bravo de força logo após essas duas linhas o que arou uma grande afirmação o que arou o que arou minha flecha é certeira sou guerreiro caçador então a gente vai com esse ponto histórico fundamental nessa narrativa fundamental pra falar de Oxóssi fundamental pra falar de Brasil e a partir daí a gente começa a vir pra parte independente ou a parte mocidade e a parte ligada ao carnaval minha flecha é certeira sou guerreiro caçador no terreiro Tia Xica me deu sua fé que eu acho que é uma frase belíssima quando Oxóssi identificando espiritualmente pra aquele quilombo mocidade ali a Tia Xica com essa identificação toda com o orixá a batida da mais quente é o meu gantoá e aí tem várias coisas pra falar do gantoá a primeira é que quando a gente afirma que a batida da mais quente é o meu gantoá o primeiro ponto a gente tá afirmando que é uma batida sagrada um local sagrado o gantoá como uma analogia é um local sagrado então a batida da mais quente pro Oxóssi o ritmo o aguerê que é dele a gente toca pro Oxóssi é o meu gantoá e fora que o gantoá ele vem ligado a diversas oportunidades que a gente consegue linkar nesse samba quando eu vinha falando das coisas estarem conectadas que é tolerância que é respeitar a pluralidade o gantoá a mãe menininha foi uma das primeiras mãe de Santos a abrir a porta dos terreiros pra católicos e brancos então quando a gente fala que a batida da mais quente é o meu gantoá a gente tá dando pra mocidade essa caracterização de grande agremiação né que busca tolerância religiosa que busca o respeito que busca o diálogo e esse samba o tempo inteiro ele caminha com o lado pacificador com força com luta com disputa mas pacificador a própria imagem de Ganga Zumba Ganga Zumba antes de ser envenenado ele ia assinar um tratado com o Pernambuco pra você conseguir melhorar as condições de vida de Palmares então esses elementos do gantoá né como o respeito religioso são fundamentais pra nossa narrativa batida mais quente o meu gantoá a raiz é verdadeira no P.H. Marineiro lá no fundo de Quintal também achávamos que era difícil falar de Oxóssi sem falar de Cacique de Ramos só que essa frase ela é carregada de algumas interpretações que na hora da feitura a gente enxergou e decidiu realmente manter o tom interpretativo pro ouvinte né a relação do Cacique de Ramos né com que é altamente ligado com mãe menininha o Cacique de Ramos o Bira Presidente que é o mãe menininha fala pro Bira Presidente meu filho laga tudo e cuida do Cacique e procura um terreno com árvore né a Tamarineira já tava lá já tava lá quando o terreno do Cacique de Ramos né é escolhido esse grande templo da música toda vez que eu vou ao Cacique também é uma emoção muito grande é então a relação é tudo interligado o Cacique mãe menininha é é e aí a mocidade Oxóssi mocidade Aguerê são coisas que não foram soltas que a gente não foi colocando ali definitivamente não foram é e quando a gente fala a raiz é verdadeira no pé da Tamarine lá no Cunha de Quintal claro que tem né alusão clássica ao Cacique mas a nossa quadra é localizada na rua Coronel Tamarindo né gente a nossa quadra histórica da Vintém é a raiz é verdadeira ela pode ser o terreiro do Tia Chica né a raiz é verdadeira ela 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 a marineira né no Coronel Tamarindo ela pode ser a quadra da mocidade então as interpretações e o leque que a gente abre pra feitura de carnaval pro trabalho do carnavalês eu acho que é muito grande e eu acho que a gente caminha pro pra reta final agora e mostrando todo o tamanho da obra né toda a amplitude da obra definitivamente eu eu repito que eu gosto muito dos sambas dos outros sambas também dos dois sambas dos companheiros e tô aqui vendendo meu peixe claro né aí a gente parte pra pra reta final né com o Xó se apropriando da da batida né com o Xó se apropriando das invenções do surdo de terceira né com o Xó se é narrando e falando que afirmando que ele é puíca de Pirino esse também é um ponto que me emociona muito esse final dessa segunda é cita né Miquimba Quirino Achei dos Oliveiras é com um capricho um cuidado num campo melódico muito forte a saída da segunda a melodia é muito forte é realmente pro desfilante é realmente pra se esse samba for pra avenida vai ser cantado com muita força eu vejo eu vejo um aspecto da obra de todos os momentos que eu já fui falando aqui todos eles eles vêm com melodias muito de acordo né com que com aquela cena então esse momento da saída da segunda não deixa de ter essa força é talvez seja um dos pontos chaves é na parte da emoção né emotivamente que sinaliza com meu destino verde branco é a guardião do nosso povo de Padre Miguel que é exatamente isso é Oxóssi ele também tem algumas análises bacanas pra fazer é Oxóssi falando é do destino dele né de ser protetor e ser guardião padroeiro da mocidade daquele povo daquela gente ele com primeira pessoa ele contando essa história e o verde branco lindo velho foi uma das únicas citações musicais que a gente se permitiu a fazer que a gente queria a gente não queria fazer citação musical em cima de obras consagradas de Oxóssi né tanto os sambas clássicos do Rock Ferreira com o Toninho Gerais tanto aquele ponto que eu acho que o Rui Maurício gravou na década de 60 ou 70 é tanto algumas outras músicas do Orixá a gente tentou meio que criar a nossa narrativa e criar nossas coisas e criar essa nossa história e nesse pedaço a gente cita a obra do Paulo César Pinheiro um samba gravado pela Alcione em 1986 87 se eu não me engano né quando ele fala do verde branco lindo véu e fazendo essa amarração com as cores da escola fazendo essa amarração com com mato e cachoeira essa amarração com o amor o amor Oxum a cachoeira e finaliza o samba entrando no refrão até aqui beleza no refrão também não foi obviamente não foi fácil porque a gente queria passar força no refrão a gente não tava qual palavra que eu vou usar pra não criar polêmica a gente não tava querendo a festa é o carnaval né vamos festejar o carnaval só que a gente queria realmente um refrão corajoso valente não foram acidentes não foi à toa a palavra força a palavra energia a palavra ogã definitivamente foi um refrão que tentou traduzir porque a caixa gente ela é de guerra a batida da mocidade é uma batida pra ir pro ataque é uma batida que é a fala a representação é a história africanidade de um orixá a batida da mocidade quando a mocidade desce ela desce pra ganhar o carnaval então a caixa é de guerra então foi tudo escolhido com essa intenção de mostrar força tanto melódica quanto de letra meu batuque é a força da comunidade energia dos orgãs da mocidade caixa de guerra na cadência de André um personagem fundamental da nossa história sobre a regência do herdeiro de Coé que é o mestre Dudu que também eu já vi algumas abordagens sobre esse assunto e a gente achou que era altamente pertinente o herdeiro de Coé além da ligação da vida inteira do Dudu com a mocidade Dudu foi um cara que fez esse resgate na nossa bateria e a gente achou que era altamente válido não foi o mestre de bateria que chegou aqui ano passado retrasado ah vamos elogiar o cara pra fazer média não foi isso Dudu já é um cara com uma baita história na escola e é um músico extraordinário uma pessoa que acho que todo mundo gosta muito então assim eu finalizo dizendo que o nosso samba ele era um samba necessário é um samba que a gente é um samba que a gente precisava sabe e eu não vou falar muito sobre isso do samba necessário que eu vou ouvir vocês um pouquinho aí vamos lá aproveitar que o Léo tá bebendo bastante água pra deixar a dica se hidratem importante verdade eu falo muito mas foi muito boa a explicação muito boa mesmo importante esse espaço Léo pra desmistificar as vezes algumas coisas que né a gente deixa passar batido nada melhor como o próprio compositor pra estar aqui e dizer qual foi a intenção dele quando escreveu esse ou aquele verso enfim muito bacana bom agora Léo a gente abre pras nossas perguntas e aí a gente faz no formato um de nós pergunta você responde um pergunta você responde pra gente tornar mais dinâmico aqui primeiro nós temos as nossas perguntas próprias né a gente faz uma rodada uma pergunta que foi eu tô rindo do documentário do Renan falando que o Léo bebendo água quando acabar a live eu vou beber ele ai Deus é verdade bom apontamento Renan bom Léo a gente vai fazer essa rodada uma pergunta de cada e depois a gente volta que a gente tem algumas perguntas dos internautas que fizeram durante a semana a gente começa com o Rafa pra gente poder ouvir o que ele trouxe aí pra gente com a vontade Rafa cara assim primeiro pra reafirmar uma coisa que eu falei nas últimas lives essa oportunidade de ter de você conseguir falar com o compositor é sensacional porque ele te dá uma explicação do samba dele através do que ele realmente quis colocar ali através de palavras através de bom dia que assim você fica maravilhado ninguém mais vai dar ninguém mais vai dar você interpreta de uma forma mas quando você vê a ponte é completamente diferente assim por exemplo essa sacada da questão da tamarineira fazendo uma ligação com a quadra da mocidade na coronel tamarino cara sensacional eu não tinha sequer imaginado isso assim é verdade e acho muito bacana o samba de vocês serem primeira pessoa acho isso bem legal que o Oxóssi se materializando contando a história e acho muito bacana também essa nova leva de compositores assim cara você o Richard na anterior e o Gabriel na primeira sensacional assim quero que vocês continuem e acho que a mocidade só tem a ganhar a gente também e aí Léo vou fazer a pergunta que eu fiz para os mesmos para as duas outras duas parcerias eu quero saber de você por que que a sua obra ela tem que ser a obra escolhida qual o diferencial do seu samba para ele ser o samba que a mocidade vai levar para a Avenida agora de 2022 vamos lá é uma é uma pergunta muito fácil muito difícil né é muito fácil porque é um pouco dos argumentos que eu listei aqui um pouco da nossa trajetória né um pouco da força do samba mas eu vou falar o que por que é tão difícil antes de eu elogiar o samba porque cara todos os parceiros também são merecedores para caramba e também tem grandes grandes obras e às vezes qualquer palavra mal colocada ou qualquer expressão que a gente possa usar pode soar um pouco como arrogância um pouco como soberba e eu eu evito muito esse tipo de coisa entendeu de é acho que todos tem méritos eu confio demais no nosso samba eu confio demais nas noites de sono que eu perdi que nós perdemos que os parceiros perderam né nesse processo que foi nessa disputa tão longa de nove meses gente que a gente está isso por aí é um parto é um parto é um parto eu confio de todo mundo ninguém faz eu não vou sair nunca eu confio demais na confio demais no poder de decisão da escola realmente nos últimos anos é a escola vem tomando as melhores decisões e falam enquanto compositor e falam enquanto torcedor morador de Padre Miguel desde que eu nasci e também não é média porque os sambas tem realmente feito o seu papel e é isso eu não tenho dúvida de que a gente apresentou uma grande condição de trabalho tanto para o carnavalesco tanto para o intérprete tanto para bater para o intérprete então às vezes eu vou deitar eu imagino o Wander cantando o Olhente d'Água é louco isso tanto para o Dudu quanto para a Harmonia né e eu vejo uma uma força popular muito grande da a ideia da proposta de tornar o samba popular de tornar um samba cantado um samba não cantado só refrão né um samba que a gente vai trazer as palavras yorubá as palavras africanas vai trazer a mitologia mas vai fazer isso para o povão mesmo né eu então vejo uma aceitação popular das pessoas da comunidade do povo fico triste da gente não ter tido a quadra porque eu acho que eu ia chorar toda semana mas respondendo a tua pergunta Rafa eu os méritos né e o porquê de se ganhar eu creio que todas as parcerias tem eu estou muito nós estamos muito confiantes também de que o trabalho foi muito bem feito então vou que eu anoto essa parte vocês sabem né tá aqui Jana e seu caderno é porque assim eu falo que eu anoto porque eu vou cobrar depois o Gabriel disse que o diferencial do samba dele é o refrão o Richard disse que é o conjunto da obra e o Léo né ele disse que o diferencial do samba dele eu quero ver se eu entendi direito são as condições de trabalho que esse samba dá pro carnavalesco pra bateria pro próprio intérprete além da força popular do samba que é um samba feito pra galera cantar não somente o refrão mas o samba inteiro é isso? é isso Jana se a gente tivesse que reduzir né um monte de qualidades que as obras tem né eu acho que seria um pouco disso um samba muito bem construído né em primeira pessoa que como eu falei lá no início a gente ia ter que falar desse assunto um tempo inteiro é um samba que emociona muito pelo menos as pessoas que tem me passado feedback né tanto torcedores é um samba que atrai inclusive é pessoas não tão atentas a a a religiosidade pessoas que não acompanham disputa atrai torcedores das agremiações eu se fosse pra eu pra eu refazer sua resposta eu diria porque o samba é completo seria resumindo em pouquíssimas palavras porque o samba é completo talvez seja isso é porque depois eu vou cobrar é o grito das pessoas ai Deus só você mesmo Jana bom agora a gente vai pra segunda pergunta que é a minha pergunta Léo depois a gente passa pra Jana é o nosso papel aqui Léo antes de tudo é trazer alguns questionamentos que nós temos que nós ouvimos é e passar pra você você já sabe né nenhum de nós aqui é músico o Rafael é entende um pouco mais do que nós eu acredito que já compôs samba mas eu e Jana aqui estamos como torcedores mesmo né de samba e tal então é qualquer questão que você achar que a gente esteja falando uma questão mais leiga tentar relevar porque a gente não entende né a gente fala e a gente também trouxe questionamentos que a gente escuta desde que começou essa gravidez aí há nove meses vai lá solta solta a granada aí solta a granada já vamos lá a carne pra poder contar bom um dos questionamentos aí né ao longo de toda a disputa sobre o samba é sobre a forma como vocês tratam a parceria em si trata o samba na sua construção desde que a parceria surgiu a gente sabe que é uma parceria que chegou inovando na mocidade trouxe uma forma de fazer samba diferenciada desde 2017 você entra em 2018 e essa característica do samba ela permanece muitas pessoas apontam e aí pejorativamente falando como um samba mais melodioso um samba mais cadenciado não sei a palavra técnica melhor pra dizer isso um samba mais sacro enfim muita gente tende a jogar o samba de vocês no decorrer das disputas que sempre vai por esse caminho independente do enredo vocês optam por fazer um samba nesse caminho eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso se isso é uma característica de vocês é proposital tratar o samba desta forma enfim queria que você comentasse sobre essa questão que tanto falam do samba chamam de samba gospel o que você acha sobre isso vamos lá é a expressão samba gospel eu acho bem ruim porque não vejo sentido um samba gospel abrindo um clarão no orum e laroiê o quanto vem de aruanda o déo déo um fontambor de no agueré e não vejo um samba gospel pedindo licença ao xalá e um samba gospel mergulhando nas águas de emanjar e fincar um reino no espírito queto na alma dos pretos escravizados então definitivamente é bem ruim essa expressão mas ruim que eu digo até de acordo com o que está sendo cantado e falado na obra mas se há algum argumento de que alguns encontraram desculpa interromper mas eu acho que quando as pessoas falam em gospel se referem mais a melodia que a letra seria isso? isso exatamente seria mais a pegada da melodia então é só ressaltando é que a galera tende a dizer isso em todos os anos é uma crítica inclusive que carrega a parceria foi assim desde que o samba surgiu inclusive em 2017 18 com o boom que foi e aí a gente sabe o histórico das disputas a galera sempre pega nessa questão de ser um samba mais melodioso na sua composição melódica entendeu? então acho que a questão é mais nesse sentido então respeitosamente eu também discordo porque é uma melodia totalmente africanizada é claro que a gente saiu como já falei aqui a gente saiu da intenção de ficar buscando referências musicais já feitas da história do orixá a gente realmente quis construir uma melodia quis construir uma narrativa e uma melodia que eu não concordo que seja com essa expressão usa o gospel talvez para falar que não tem África seria isso né? eu não sei eu acho que eu entendo porque o que acontece isso eu acho que é a opinião da torcida assim de forma geral esperava-se um samba mais punjante um samba que não falava queria um macumbão e um macumbão esse ano não veio então a galera fala muito isso e aí o seu samba quando ele tem essa melodia mais leve assim a galera tende a dizer que ele é mais gospel nesse sentido entendeu? é pode ser questão de opinião mesmo de ótica e não existe dono da verdade a gente está num processo que é um concurso a gente não pode esquecer isso nunca mas eu não concordo um pouco com essas expressões e tudo não acho um samba bem negro acho a harmonia e melodia totalmente pensada e com diversas cenas com cenas mitológicas como eu já falei pra caramba momento de amor momento da mocidade momento de negritude momento de África momento indígena então eu não não vi desse lado a gente tem sim indo pra pergunta pra alguns elementos que eu não anotei que foram você falou muitas coisas que dá pra gente responder indo um pouco pro lado da parceria da característica é óbvio que isso existe porque o dia que eu for pegar um samba pra eu fazer o que eu acho que o meu companheiro vai fazer ou não for fazer a minha verdade ou que eu pegar a minha parceria e falar gente não vamos fazer o que a gente acha pra esse samba não esquece vamos fazer o que a gente acha que o parceiro B que a outra parceria vai fazer pô não tem cabimento a gente quando escreve quando a gente exerce o dom divinal de escrever eu faço música diariamente posso falar pra vocês é com muita propriedade é mágico é iluminação sabe é você mesmo eu componho eu não sou músico mas eu componho com violão ou com cavaquinho faço lá meus acordes muito mal as tônicas as principais notas do campo harmônico e vou buscando os meus caminhos junto com os parceiros então assim a gente eu não posso me despir do que eu sou por uma obra então a gente tem uma característica que vem dessas que você falou que aliás deram muito certo pra escola foi um título depois de muitos anos e o Samba da Índia que fez um grande desfile e foi por detalhe que a gente não a gente ficou na sexta colocação inclusive com o estandarte de ouro né então a gente acha que essa fórmula que também e aí a pergunta é muito boa tá parabéns também isso não quer dizer que a gente não se cobra ou que a gente não não saia do do nosso sabe do nosso bem não exatamente obrigado não quer dizer isso a gente quer buscar sempre algo mais só que né cada um tem tem a essência né sim sim é isso perfeito perfeito agora a gente tem a pergunta da Jana tá aqui no meu papel ela já fez cinco perguntas e salpicando já ela fez o Samba ela fez o Samba olha a tese mostra aí Jana a sua tese vai ô Jana me manda esse Samba aí então não eu eu anotei porque assim a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que surgiu também na caixinha tá surgiu e e aí eu fui juntando uma coisa com a outra e fiz a pergunta atrás na verdade são anotações do que você disse aí eu anotei então tá bom então o Rafa até saiu fora tô com medo não olha só quando a gente eu vou no banheiro também eu vou no banheiro também não a minha pergunta é lá eu sei que vai demorar entendeu então eu sei que mentira sacanagem então é quando a gente soube né que o enredo seria Oxóssi a gente a gente quando eu falo a gente é a torcida no geral né a gente acreditava que ia ser um enredo apenas sobre Oxóssi quando a gente viu a sinopse do enredo a gente percebeu que não era bem isso né que a gente ia ter um Oxóssi né uma história de Oxóssi sobre o orixá e que culminaria dentro da mocidade culminaria em Padre Miguel através da bateria e aí eu assisti duas lives com o Denilson né que é da parceria de vocês e nessas duas lives ele disse o seguinte que quando vocês leram vocês a parceria inteira leu a sinopse vocês tiveram um consenso bem rápido de que tinha uma homenagem ao orixá né o orixá deveria ser homenageado mas que a homenagem verdadeira era pra bateria da escola beleza e que aí falaria-se de uma forma mais básica sobre o orixá se pontuaria algumas coisas a respeito do orixá mas que o foco principal seria a bateria e e essa explicação do Denilson ela vai na contramão dos demais finalistas né que eles vieram aqui né e eu vi também nas outras lives e que eles dizem que o foco principal do samba deles pra eles no entendimento deles é Oxosse e justamente por conta da live ou por A e B e C outras coisas que a gente já ouviu por aí há essas críticas em relação ao seu samba que seria o samba que trataria mais da bateria né focaria mais nessa parte do que em Oxosse vou virar aqui a página pra não me perder do que em Oxosse em si e o que eu queria saber é o seguinte é porque que vocês né como o Denilson falou fizeram essa escolha se vocês acham que essa essa coisa de mudar o que as pessoas acham que é o protagonismo do enredo de Oxosse pra bateria pode dar alguma desvantagem a vocês pode prejudicar vocês e eu queria entender qual a compreensão que a parceria teve da sinopse porque na fala do Denilson na outra live eu fiquei com a sensação de que a parceria teve uma compreensão da sinopse diferente dos demais concorrentes e da maioria da torcida eu queria entender como vocês fizeram isso o que que passou na cabecinha de vocês aí abre aí pra mim o coração vamos lá primeiro em relação a fala a expressão do Denilson talvez o que ele tenha tentado falar foi que a gente fez a leitura de que não seria um enredo exclusivamente voltada pra a história do Orixá o que vem de encontro com o que eu já falei aqui lá no início da ótica dos enredos quando eu falei o primeiro ponto da minha explanação quando eu falei de mão do compositor ótica do enredo de samba em primeira pessoa a ótica do enredo a relação de Oxóssi com a mocidade ela traz elementos pra essa feitura de samba que não vai trazer em outros momentos em outros sambas pra Oxóssi em outros lugares em outros tempos então talvez o que o Denilson tenha tentado falar tenha sido isso mas não exclusivamente que a gente teria que abandonar a parte mitológica coisa que eu também já expliquei que existe é carregada e é belíssima e totalmente linkada e totalmente fundamentada então em relação ao Denilson talvez tenha sido isso eu não assisti inteiro as explanações nem as deles e eu assisti um pedacinho do Gabriel mas eu não consegui assistir o Richard aqui então eu não consegui assistir talvez te respondendo em relação a visão dele em relação mas o que você perguntou em relação ao foi novo você entendeu a primeira a primeira a parte eu quero entender como vocês compreenderam a sinopse e se foi de uma forma diferente da que a gente compreendeu ou não como foi eu não acho que a gente compreendeu de forma diferente não acho que foi bem claro iniciamos o trabalho e tem a parte do orixá contando com rara beleza tem a parte mocidade como falei tem a parte negritude tem a parte tem tudo pra mim tem tudo como também os outros de samba também tem tudo eu não vejo pra te responder uma discrepância entre o que não vejo não vejo assim não vejo puxando o sardinha pro nosso lado eu vejo ao contrário eu vejo que a gente foi além não da sinopse mas a título de poesia e a título de melodia a gente conseguiu atingir a grande obra eu tenho total conficção e dentro de todo o processo nós atingimos a grande obra entendeu mas a visão dos parceiros também foram ótimas eu acho muito boas também eu só vou fazer mais uma pergunta não é porque assim tem uma chegou uma pergunta até a nós de uma pessoa que inclusive torce pro samba de vocês isso é importante deixar claro ela torce sabido por nós e ela deixa bem claro e ela perguntou o seguinte ela achou que vocês tentaram subverter a sinopse como foi feito em 2017 e 2018 ela quer saber se vocês tentaram realmente subverter essa sinopse se essa foi a intenção de vocês porque ela acha que a sinopse está bem escrita e não haveria necessidade de nenhuma subversão né então porque ela também acha que vocês partiram pra esse caminho então é uma dúvida que é de todo mundo eu respeito antes de você responder só queria pedir desculpa porque eu vou precisar me ausentar agora dentro de um horário tá bom Danilo tranquilo valeu tchau tchau um abraço um abraço pronto então eu não vi esse rasgo de sinopse viver ter a sinopse eu vi apenas a mão da parceria a gente no processo de construção como eu já falei que foi difícil não foi fácil concordo que é uma sinopse altamente bem escrita concordo que é um carnaval que tem tudo pra ser um grande carnaval concordo que o o trabalho do carnavalesco é um bom ele vai efetuar um bom trabalho tá tudo nessa conjuntura e nós é nós olha só comecei a narrativa assim ótica do compositor e a ótica do enredo é isso então assim a nossa a nossa análise não vi a nossa análise desconstruir sinopse eu não vi e a maioria a maioria das pessoas também não não vi só que o que nós fizemos foi a narrativa em primeira pessoa um samba contado um samba com a poesia um samba com melodia e que a gente conta uma história no fundo a gente não foi uma às vezes a gente faz um samba que numa linha a gente larga três, quatro, cinco elementos e a linha acaba não falando nada fica uma confusão e a gente não fez isso a gente construiu em volta né de uma carnavalização e é isso eu acho que é isso tá acho que foi explicado também acho obrigado até pela oportunidade a oportunidade é bacana bom Léo então a gente termina assim a rodada de as nossas perguntas né as perguntas que nós os entrevistadores trouxemos pra você agora a gente tem perguntas dos internautas a Jana acabou até antecipando uma delas foi até bom que já tava no mesmo tema né Jana já respondi já respondi e você também já adiantou algumas mas a gente vai reforçar aqui como por exemplo a que eu vou fazer agora que é sobre o refrão do meio essa pergunta chegou todas essas chegaram pra gente pelos internautas tá bom eu vou ler exatamente como está escrito porque nas últimas vezes eu revendo a live eu tive tendência a me enrolar um pouco então é melhor eu ler o que tá escrito pra evitar né qualquer coisa bom a pergunta é sobre o refrão do meio Léo o refrão do meio é apontado como um ponto alto do samba porém existe uma polêmica durante essa disputa da melodia ser bem parecida com alguns outros sambas né e aí a pessoa aponta o samba da Tatuapé em 2018 o samba do Peruxo de 2019 e o samba do combinados do Sapopemba de 2019 também segundo essa pessoa existe essa similaridade é uma polêmica que surgiu aí nessa disputa como que você recebe esse tipo de crítica essa acusação enfim como que você recebe isso dessa possibilidade de similaridade se tem se não tem enfim explica pra gente o que você acha sobre essas questões bom vamos lá é primeiro a gente tem que entender uma coisa fundamental né a gente tem uma parceria né e a gente tem quando a gente começa a compor né a gente tem o que emplaca o que não emplaca o que vai pra frente o que não vai eu me preocupo muito ou não me preocupo se a melodia é o é do sei lá da Bahia se a melodia é do Rio Grande do Sul me preocupo se ela é boa se ela é ruim e assim três sambas chega assim engraçado então são três sambas dentro de um né porque no mesmo pedaço então foi uma grande samba da místia não tem fundamento cara não tem campo harmônico não tem estética elemento de estética não tem tipo de linguagem semelhante não tem fundamento assim a gente no campo das opiniões é é é a gente respeita pra caramba e aí também eu faço uma eu deixo um registro quanto a o 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 começa a mostrar seu rap serviço, quando o samba começa a parecer que ele vai ter força e aí já se busca uma versão de um samba de 1922, de lavar fumaça e começa a se buscar e a música é uma longa história, a música é uma linha que ela não para nunca a música é eterna então não me preocupa com essas questões eu acho que, na verdade eu fiquei sabendo de um, você já falou três, eu não sabia eu vou te interromper, houve uma live semana, foi essa semana segunda-feira uma live da tribuna do samba, vou dar nome aos bois e lá foi dito que essas duas foi do Sapopemba e acho que Tatuapé, não é isso? não, Tatuapé foi mais antigo Peruche e Sapopemba eles trouxeram isso à tona até então, a gente nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto e eles trouxeram isso à tona e aí surgiu esse boom esse burburinho eu não entendo de música eu achei parecido não vou mentir mas eu não entendo de música eu queria saber fazer vontade de novo tá? se você, sabe assim foi um acaso você falou que não parece porque não tem algumas o que que precisa ter pra ser um plágio uma cópia uma inspiração e que não tem você disse que não tem nada a ver o que que precisa ter pra ser parecido inspirado isso que eu queria entender então a lei de plágio no Brasil a lei de proteção dos direitos autorais ela vem passando por processo de mudança ao longo dos anos inicialmente plágio era caracterizado pela quantidade de compassos depois os compassos aumentaram e por final a lei estabeleceu de que era intenção e apropriação indevida né? então você teria que ter diversos elementos né? pra você se caracterizar como plágio só que assim o compositor cara eu vivo com melodia 24 horas por dia eu escuto samba forró pagode axé sabe? a nossa mente não é uma máquina então você encostar numa melodia ter uma melodia assimilar ter uma melodia parecida eu acho que isso existe agora tanto até não só da nossa disputa da mocidade mas eu já vi esse ano umas 10 acusações de plágio gente e a coisa não é assim que funciona então a gente tá jogando contra a própria mocidade seja qual for o samba vencedor a gente tá jogando própria contra a mocidade de algo que não vai se caracterizar porque não é definitivamente não é ok você acha que é uma coincidência isso? creio que sim a melodia esbarra da melodia que eu ouvi da melodia que eu ouvi tinha nota diferente tinha estilo literário diferente a estética era outra só tinha o tamanho o tamanho tinha agora dos outros três eu nem ouvi gente aí vocês me perdoem me mandem também manda manda tá tudo lá no whatsapp porque não existe isso não existe isso é importante você falar Léo porque o espaço é exatamente isso pra gente trazer as questões que rodam né nos grupos enfim na torcida da mocidade pra gente poder conversar sobre isso o espaço é exatamente pra isso pra gente esclarecer desmistificar logo o que tá surgindo aí a oportunidade de vocês poderem falar porque durante a disputa principalmente nesse momento de pandemia o contato com os compositores diminuiu nem todo mundo tem o seu whatsapp o whatsapp do Denilson do Richard do Gabriel então aí as vezes o que a gente conversa ali na quadra numa mesa de bar diminuiu pra quase nada nessa disputa então eu acho que vocês precisam ter essa voz né pra falar isso e falar gente para de maluquice que não é nada disso que vocês estão falando não é isso aqui você sabe você sabe o que acontece a gente aqui a gente entraria em um assunto que seria gigante que a gente não acabaria de falar hoje que é os contornos que a disputa de samba de enredo tá ganhando é e aí se a gente for entrar nisso e a gente não vai terminar nunca então eu acho que é um pouco disso né é um pouco da gente né é conscientizar ter uma autocrítica porque move paixão né cara no meu caso move paixão e profissão mas no caso de alguns move só paixão então o toquecedor da minha obra da obra do Diego da obra do Gabriel cara as pessoas são completamente apaixonadas e aí viram fla-fura de uma guerra horrível uma guerra por isso que eu me alventei desde o ano passado eu procurei não acompanhar porque cada dia é uma aventura eu acordo parece só nebrão gente vai Renati bom temos mais perguntas dos internautas tivemos algumas tá Léo a gente vai até encurtar porque a gente está vendo que o horário já está longo para não ficar cansativo para a gente para você que está aí ou se você se sentir à vontade você vai dizendo que a gente vai podando aqui a segunda pergunta de novo tá gente vou ler exatamente como eu recebi bom o que mudou do samba vou contextualizar tá no pré-carnaval a gente soube Rádio Corredor que os sambas sempre vão para a escola para a escola dar uma analisada aquela conversa com carnavalesco com direção que a gente sabe que sempre tem então acredito que a sua pergunta seja sobre isso o que mudou do samba apresentado lá para a escola para essas conversas para esse final de hoje claro que a gente não quer que você diga o que exatamente mas houve alguma interferência existe isso da escola interferir na obra interferência não eu creio que é um processo natural que todas as parcerias passam a gente começa a gente vê os caminhos a gente vê para a esquerda para a direita para o lado para cima para baixo e mostra e quando você mostra se você mostra você quer ouvir um feedback se você mostra você quer ouvir que é justamente quem vai escolher como é que a escola vai falar e você vai fazer o contrário então você tenta buscar o intercâmbio entre o que é solicitado isso não foi um tema polêmico seria ético até deselegante mas não houve interferência foi um processo que a gente encarou com naturalidade e tentou ajustar os caminhos lá no início da feitura do samba entendi tá então tranquilo a outra pergunta é também sobre uma questão que até que você já adiantou aqui para a gente sobre essa questão do herdeiro de Coé você disse que é uma homenagem e foi algo que já tá respondido quer que a gente pule a gente pula tô brincando tô brincando mais uma hora a pergunta é exatamente sobre isso sobre essa questão do herdeiro de Coé eu vou ler exatamente a pergunta uma polêmica que surgiu foi em relação ao refrão principal que cita herdeiro de Coé parece que essa homenagem não foi tão bem recebida por alguns torcedores qual foi a motivação dessa homenagem desse verso essa parte ele já respondeu é e a parceria entende que a escola se a escola achar por bem ela pode alterar esse verso assim como qualquer outro né gente qualquer verso pode ser alterado pela escola então a última pergunta você já respondeu a escola vai o vitorioso o campeão dessa saga a escola vai fazer suas indicações lá e claro que existe uma conversa assim em prol do carnaval a outra pergunta basicamente também já tinha respondido né que era oportuno estar ali porque não era um personagem largado ali não era um personagem jogado era uma família de tradição inclusive conheci o mestre Coé é uma família uma família de tradição de ritmistas de organismo uma família de mestres é um cara que presta um serviço para a escola não foi puxação de saco não foi nada foi sacada do compositor a gente está na viagem psicodélica do compositor e o compositor dá uma ideia e aí os outros malucos falam é isso vamos embora foi isso poderia eu não vi o início da pergunta que desagrada algumas pessoas eu vi poucas pessoas se desagradando eu acho que no modo geral tem bastante aceitação também tá bom que a gente está conseguindo matar as perguntas assim ó rapidinho é quarta pergunta da caixinha existe uma preocupação ó essa aqui é lá do grupo família mocidade que está bem escrito aqui manda existe uma preocupação entre os torcedores em especial do grupo família mocidade de que o samba de vocês caso eleito for que ele ele possa vir arrastar por conta dessa questão melódica como vocês convencem a torcida de que isso não vai acontecer de que o samba casa com a bateria da mocidade a gente sabe as características da bateria da escola né eu sei que todas as parcerias devem ter falado isso a gente sabe o que a mocidade faz na avenida a gente e a gente tem orgulho e admiração pelas características pela resistência da mocidade e não se desdobrar e nos episódios em que sambas nós tentamos eu não estava na parceria do Marrocos né mas quando o mestre Feitava e o mestre Altaís estavam deu título e deu estandarte de ouro para um desfile que as pontuações de samba bateria e harmonia vocês entendem são melhoras de memória do que eu acho que foram pontos muito bons e ficamos na sexta posição por detalhe então não tem a menor possibilidade desse samba arrastar bom foi feito para essa bateria essa pergunta inclusive eu até falei para o Renato fazer porque essa pergunta foi feita para as duas parcerias anteriores que também houve esse questionamento então eu achei interessante trazer a pergunta para a gente poder ter esse comparativo das três respostas porque eu anoto tudo tá no caderno tá bom Léo para a gente matar aqui e a gente terminar a nossa live nesse âmbito das perguntas tem uma pergunta sobre a disputa em si na quadra né sobre as lives enfim vamos lá vou ler a pergunta a parceria não teve o rendimento esperado durante as passagens do samba nas lives acha que isso pode comprometer na escolha aí tem uma segunda pergunta a falta do intérprete principal que é o Zé Paulo pode ter prejudicado nessa questão vamos lá a gente também entra aí na na subjetividade esse episódio eu vou tenho tempo né eu vou explicar do início quando nós começamos a disputa ela começou lá em janeiro com as datas dos dias 20 23 30 de janeiro nessas datas quando nós iniciamos o processo as datas caberiam perfeitamente para o Zé Paulo estar com a gente a gente sabe que é um grande cantor e não tem nem o que falar aqui quando voltou a disputa primeiro que voltou com a série de boatos vai voltar escola tal vai voltar escola tal na dia tal escola tal dia tal hora tal e quando foi foi um boom foi de repente a gente olhou e vamos lá Zé voltou aí o Zé pô vira douro então quando o Zé Paulo garantiu para a gente que teria vira douro todo mundo ficava com aquela expectativa de repente vai dar tempo de repente vai dar tempo aí eu falei pessoal a gente não pode contar com isso a gente não pode chegar lá e não ter cantor a gente tem que e dentro do que existe no cenário das características do samba da obra do mercado quem está cantando mocidade quem não tem compromisso fazemos as análises a gente foi com muita convicção no nome do Darlan ficamos muito tranquilos foi um grande profissional ele subiu no palco para cantar um samba com cinco dias sem ler se eu boto um cantor lendo vocês iam me dar pancada até a portaceira de cinza porque teve porque teve sete meses e o Darlan foi e fez seu papel o Zé Paulo cantou é se eu botasse o Frank Sinatra ali iam dar pancada no Frank Sinatra então foi uma decisão que teve que ser tomada e nós tomamos com muita propriedade musical ficamos satisfeitos com o trabalho do Darlan foi um cara que respeitou foi um cara que trabalhou que vestiu a camisa agora a pessoa não gosta do Darlan não gosta do trabalho não gosta do timbre não gosta da voz do Darlan não curte é natural é direito de todos as outras parcerias também com seus palcos incríveis com um palco muito bom grandes cantores isso pra mim não influencia em nada em relação claro vou te falar que é chato as críticas é chato vou te falar que a gente ouviu tudo a gente ouviu e não doia a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo agora o samba foi mostrado de letra e melodia a gente pode até não gostar do canto A do canto B mas a afinação cantou as notas afinadíssimas talvez tenha alguma resistência em relação a São Paulo como algumas acusações que estão sendo feitas a parceria também não são legais a gente está num momento tão bom o Fred canta pra lá o Vander canta em São Paulo o Fred canta no Rio o Carlos Júnior a Mangueira tem compositor de São Paulo ganhando o Carnaval ganhando o samba já ganhou duas ou três vezes os meninos do Rio foram lá agora ganharam o samba em São Paulo então a gente ficou no meio da crítica falando gente se eu troco o cantor eu começo uma semana com o Zé uma semana com o Darlão uma terceira com o João não seria legal Rafael Drummond você falou que você tinha escolhido ele aqui Rafael Drummond falou que você tinha escolhido ele pra cantar tá vendo aí então finalizando finalizando a resposta dessa pergunta que eu também acho muito pertinente muito válida a gente fez o possível pra engrandecer o trabalho pra engrandecer a disputa respeitando muito vocês respeitando muitos torcedores foi isso e eu acho que o resultado se Deus quiser vai ser positivo é o que a gente crê é o que a gente acredita deixa eu fazer uma pergunta que também foi feita sou muito perguntadeira para as outras duas duas parcerias você acha que o seu samba passou bem nas lives e dois você acha que se tivesse o público na quadra seu samba teria mais adesão mais adesão mais borogodó como é que seria pra você na primeira live apesar da atuação monstruosa do Zé Paulo nós não fomos bem porque o time de canto não estava bem então ali era zepaulo.com.br então ele foi muito bem mas assim não é nem culpa dos meninos do canto porque foi um período muito curto de gravação pra primeira live então a gente tinha a tolerância humana agora nas lives em consequência nas outras duas tirando as críticas centralizadas cara a questão do cantor que a gente sabia que viria crítica com qualquer um que fosse a gente sabia que viria nós passamos mostrando o samba com a força do samba eu achava o samba muito encaixado na bateria em vários momentos eu chorava pra caramba botava a máscara pro alto botava a mão no rojo porque eu achava realmente o samba muito encaixado e acho que se tivesse quadra posso estar errado ia ser um furacão ia ser um vendaval ia ser aquela quadra que ia explodir eu tenho essa sensação me levanta essa tristeza de não ter tido a quadra na disputa é porque pra gente que tá em casa assistindo a live é uma sensação muito diferente do que pra quem está na quadra as vezes tinha gente na quadra e a gente falava assim nossa mas tá estranho não sei o que a pessoa da quadra não gente aqui tá muito bom aqui tá super funcionando e a gente ficava assim como assim né eu vou te falar eu vou te falar é muito estranho botando pilha e um brincando com o outro e o adversário e sabe do que aquela coisa ali fria é realmente é realmente estranho mas é da vida é o que tem pra hoje e foi o que fizemos e honrando a disputa e aí cabe também cara a escola foi muito bem na preparação das lives dos protocolos que foram cumpridos os tempos as parcerias que entravam a apresentação do Fabato e da Bárbara quando é pra dar a pancada na escola também a gente vem rapidinho então pra elogiar a gente acaba não elogiando sim é verdade foi impecável esse trabalho então todos de parabéns lá bom Léo antes da gente encerrar eu vou aproveitar aqui que o só faltam 12 perguntas eu tô liberando me tirei a última eu prometo vai aproveitar que o parceiro aqui seu parceiro aqui da parceria Marcelo Casanossa passou aqui mandou um oi pra gente passou aqui então vou jogar a bola pra você matar essa polêmica de vez você sabe que foi uma polêmica da disputa essa questão de São Paulo como que jogaram isso pra parceria de vocês como que você muita gente usou isso de uma forma pejorativa o samba paulista o samba que veio gente de São Paulo pra compor pra escrever como que você recebe essa você falou um pouquinho disso né que pra você pouco importa se a melodia vem do sul do nordeste de São Paulo da Bahia mas resume aí pra gente que teve uma pergunta também nesse sentido o que você acha sobre isso sobre compor com pessoas que não são do Rio que são de São Paulo que são de outros lugares o que você pensa sobre isso? a pergunta é até assim sendo o Rio de Janeiro referência nacional no carnaval por que a parceria foi buscar inspiração na academia de samba de São Paulo a pergunta foi exatamente essa é vamos lá vamos por partes primeiro que o Marcelo não tá aqui hoje tá gente o Marcelo tem 3 anos de mocidade então as pessoas será que estavam deitadas dormindo estavam embarcadas e vieram pra dar essa pancada o Marcelo já tem 3 anos de escola e é um cara que respeita muito o Padre Miguel que gosta muito de Padre Miguel e além de ser um cara gente boa como incrível um grande compositor e eu não vejo essa polêmica de pessoas eu não vi não vi polêmica tem samba como eu já falei que os compositores de São Paulo fazem o alemão na manhã é que é de São Paulo e diversos compositores ganham samba na parceria do Diego tem o compositor da Bahia que é muito bom ter senão daqui a pouco vamos fechá-la a gente não brigava lá atrás que ela tinha que ser aberta aí a gente eu tô rindo desculpa mas é porque questionaram São Paulo e não questionaram a Bahia realmente eu nunca tinha que tocar nisso e não houve essa busca de inspiração no Carnaval de São Paulo houve momentos de cada compositor que você contribui uma melodia sua em placa uma frase sua em placa só que o nosso samba ele foi pensado o tempo inteiro como um todo nosso samba não foi isolado até quando terminamos quando a gente falou melodicamente o samba é inteiro então acho que é uma melodia de avenida eu diria que é uma melodia de mocidade eu diria que é uma melodia que tem totais condições de representar a escola e trazer campeonato é uma melodia do povo eu não é isso acho que não me tá ótimo tá bom quer beber água Léo tá tranquilo muitas perguntas tô bem tô bem sobreviveu e aqui e aqui parece aqui parece até diz que denúncia né tu não sabe quem é o autor da denúncia né vem e bura sim tá bem bom é na próxima a gente vai tentar melhorar isso pode deixar mas tá ótimo irmão eu tô só fazendo brincadeira mesmo o clima tá descontraído parabéns aí pra vocês aí pelo trabalho pela cobertura espero que eu tenha esclarecido dúvidas e fiquei feliz com uma coisa é o antes das perguntas foi só né Abraão né acho que letra e melodia eu consegui responder legal né eu consegui tirar as dúvidas eu acho que que muitas dessas perguntas tem mais a ver com o gosto pessoal né sim a pessoa gosta mais disso e daquilo pode ser e aí arruma uma crítica dali eu sei porque eu sou dessas então eu sei o que eu tô falando mas essa questão de letra e melodia realmente acho que é o que pega mesmo porque é isso que vai pra avenida e é isso que nos preocupa realmente né e isso independe de gosto sim é verdade bom Léo muito obrigado aqui pela sua participação foi muito esclarecedor fechou aqui com chave de ouro a nossa live agradeço mesmo a disponibilidade dessa oportunidade a gente quer amadurecer o projeto é uma coisa que tá iniciando quem sabe no próximo ano fazer mais pro começo da disputa até pra esse olhar mais expositivo do samba pelo compositor vir lá no começo quem sabe até pra criar uma identidade na torcida enfim a gente tá amadurecendo essa ideia que veio da Jana vieram de outras pessoas então agradeço você tá aqui tá bom muito obrigado mesmo beleza gente um abraço a todos um abraço aos torcedores de todos os sambas aí e todas as parcerias boa sorte Léo do samba valeu beijão foi bom Jana estamos nós o que você achou aí pra gente finalizar eu achei a explicação do Léo belíssima ele foi poético eu acho que a gente teve três explicações muito distintas o Gabriel bastante didático o Richard ali mais racional e o Léo foi bem histórico poético eu achei muito linda a explicação dele acho que ele tirou as dúvidas da gente da galera também e eu acho que foi bastante proveitoso as três lives foram bastante proveitosas a gente conseguiu matar as dúvidas e é o que eu falei pra você se a gente talvez tivesse isso tivesse acontecido lá no início o negócio seria um pouco diferente mas foi show de bola eu achei o Léo maravilhoso parabéns eu também gostei muito aproveitar e agradecer você Jana por ter aceito o convite por ter dado a ideia isso aí ano que vem a gente vai fazer um projeto mais bacana com mais antecedência adoro perguntar para as pessoas adoro agradecer o Rafa também que saiu mais cedo mas que já passou aqui tomou com a gente no projeto enfim a gente vai conversar muito ainda sobre essas questões agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesses três dias nessas três lives espero que tenha ajudado a você na compreensão dos sambas das nossas obras uma delas vai defender a nossa homocidade no carnaval de 2022 independente de qual ganha a gente vai cantar a gente vai berrar e é isso né gente muito obrigado por todos vocês a gente vai falando aí nas redes vai você não viu manda para o colega que fica gravado aqui no nosso Instagram e vai lá para o YouTube também muito obrigado a todos Jana prazer viu obrigado tchau gente muito obrigado tchau tchau